Temos mais informações, mais câmera de segurança, dessa vez aqui também da nossa região, mas um pouco mais perto, em Cambé. Agora, essa história, hein, Pedro? É daquelas histórias que a gente quase não acredita. Se conta pra você, ah, aconteceu isso, você não acredita. A gente só acredita porque tem mais câmera de segurança. Dessa vez o sujeito entrou numa casa, aqui em Cambé, aqui do lado de Londrina, e levou os brinquedos de uma criança, inclusive bonecas, Pedro. É isso mesmo essa história? Se não fossem as imagens, seria difícil de acreditar, mas foi isso que aconteceu em Cambé, uma casa que está vazia porque vem recebendo obras, mas os pertences da família estão guardados em uma sala nos fundos, trancada, logicamente. Esse bandido aproveitou, então, dessa vulnerabilidade, até o portão é baixo, pulou, foi lá, arrombou essa porta, onde estão os móveis, outros pertences da família, e roubou as bonecas da filha do casal, que é dona ali da casa. Ele vai jogando uma caixa, depois joga outra caixa, pula o portão novamente e pega os brinquedos, levando embora, deixando, então, essa criança sem parte dos seus brinquedos. E esse caso, né, Vulganza, mostra que os bandidos não estão para brincadeira, ou estão, né? É, isso mesmo, Pedro. E até a criança agora ficou no prejuízo por conta desse assalto. Daqui a pouco eu volto com você, Pedro. Pode pôr de novo mais um pouco a imagem aí na tela, pra gente, a câmera de segurança, só pra você que está em casa, prestar atenção e ver ali, ó, o momento em que esse criminoso vai levar essas bonecas. Se você conhece a casa, sabe onde fica, você consegue identificar esse criminoso, está difícil, né? Está muito no fundo ali, mas dá pra ver que ele joga ali alguns pertences, joga as bonecas, por incrível que pareça. E aí, é o que a gente sempre chama a atenção. Se tem, pode voltar pra mim, fazendo um favor? Se tem quem leva, é porque tem quem compra, ou quem faz a receptação, como a gente faz na linguagem. Não é verdade? Então, se você acompanhar alguém vendendo boneca, passando muito barato, um brinquedo, você, ó, já, né, acende aquela luz. Ah, está vendendo boneca muito barato, está querendo repassar uns brinquedos, e não parece que é alguém que tem filho, por exemplo, ou não parece que é alguém que vai mesmo vender brinquedo, é um revendedor, saiba, ele está vendendo algo roubado. Não seja receptador, não contribua com o crime.